Bom, nos últimos dias a gente vem acompanhando a alta no número de casos da Covid-19 aqui na nossa região, em Criciúma, uma nova onda. Por isso, hospitais aqui da região estão suspendendo as visitas presenciais. Por exemplo, São José, desde a semana passada, foram suspensas as visitas presenciais justamente para ter menos pessoas circulando. Então, a gente entrou em contato com a direção aqui do hospital, somente as visitas virtuais, que são aquelas chamadas de vídeo para pacientes de UTI que não estão entubados, estão permitidas. Tudo isso por conta aí dessa nova alta, muita gente procurando com sintomas o hospital. Então, essa foi uma medida para justamente fazer com que menos pessoas circulem aqui no local. No dia de ontem, o hospital da Unimed de Criciúma também informou que foram temporariamente suspensas as visitas, assim como também o hospital São João Batista. É importante a gente frisar aqui que foram suspensas as visitas e não o acompanhamento. O acompanhamento segue sendo permitido, aquele que é trocado a cada 24 horas, mas as visitas não estão sendo permitidas nesse momento por conta do grande número de pessoas que estão positivando. Falando sobre outro hospital aqui da região, o hospital São Donato de Saara, também segue suspensas as visitas, por conta do número alto de casos também. A gente entrou em contato com quase todos aqui, os hospitais da nossa região, todos eles informaram que pelo menos 50% a mais de pessoas procurando, então uma movimentação alta. Por isso, essa cautela nesse momento, suspensão das visitas para que tenha uma circulação menor de pessoas. Falando sobre outra cidade, o hospital Nossa Senhora da Conceição em Uruçanga também não está permitida a visita a pacientes, então o hospital de Uruçanga que desde o início da pandemia também já tomou essa medida. No período ali que estava mais controlado a pandemia, alguns casos foram liberados para visitação, mas hoje então com essa alta novamente segue suspensa. Então essa é a realidade aqui da nossa região, a Secretaria de Saúde aqui de Criciúma segue reforçando que as pessoas somente procurem se realmente estiverem com problemas respiratórios ou em casos mais graves. O centro de triagem aqui de Criciúma, que ficava aqui do lado do Hospital São José, foi desativado há alguns meses, mas as pessoas que estão com algum sintoma gripal podem continuar procurando as unidades de saúde. Inclusive, aqui em Criciúma, uma unidade de saúde por distrito está abrindo até as 10 horas da noite, justamente para atender essa demanda, até as 10 horas da noite, então para o pessoal poder procurar, tirar dúvidas, se caso positivar, já ter o encaminhamento certo para tratamento da Covid. Então essas unidades são da 4ª linha, bairro Pinheirinho, Santa Luzia, Rio Maina e Centro. Então todas essas unidades de segunda a sexta vão ficar abertas até as 10 horas da noite. Os outros postos de saúde dos bairros, os outros bairros normais, seguem normalmente o atendimento até as 5 horas da tarde. Pela manhã a preferência são para atendimentos eletivos, ou seja, atendimentos em geral, até porque outras doenças, outras demandas continuam existindo. E na parte da tarde, então, para a testagem e para as pessoas que estão com sintomas. Então, a princípio, essa é a medida adotada aqui em Criciúma. Todos os hospitais, então, com visitas presenciais suspensas, hospitais da região também por conta do número alto de pessoas que estão positivando. E a questão da gripe também fica aí a orientação para o pessoal procurar esses atendimentos de maneira correta, somente com sintomas. E, claro, se cuidar que acaba sendo a melhor maneira para que esses casos diminuam.